...da equipe noturna. Seu PCB subiu para 24, uma hora depois da transfusão, depois para 27, agora é de malhão. Ah, que tá grande? A transfusão já tem um caminho, o próprio sangue é de transfusão. A notura teme está ali. Vem, vem. Deus é, está fora da zona de tudo. Vem, vem. E o rapaz, vamos? Deus é, não sobreviveu a essa exercício. Mas se a notura teme não descobrir o que causa a arrepiante, é só uma questão de ver, vou parecer tudo a sua cabeça, de louco. Vem, tá bem, está bem. Os povos primeiros têm um livro que ele consegue manter, mas se eles caírem, o seu corpo vai sofrer e ele ficará mais doente. Vem cá, tom, 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 tom. Vem cá, vem. 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 No Net Mobile. Pai sozinha, vem aqui. Vem aqui. Vem. Beijinho, manda beijo, manda. Oh, meu Deus, manda beijo. Tô com choro, quero nada. Tô com choro. Tô com choro. Tô com choro. Vem, vai, vai, vai. Vem, vai. Vai, 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 mamãe, vai. Vai. Vem, piquichão, já tá bom. Vem, piquichão, manda beijo. Vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vem, piquião, manda beijo. Vem, piquião.